Olá, sejam bem-vindos ao Momento SEI. Vamos falar sobre como reabrir processos no SEI? Há momentos em que algum processo que havia sido concluído na sua unidade precisará ser reaberto para que se execute alguma nova atividade, como, por exemplo, os processos de auxílio-educação e auxílio-saúde. O SEI permite que você faça isso, mas apenas com os processos que tramitaram por sua unidade, mesmo que não tenha sido o seu setor que o concluiu. O primeiro passo é localizá-lo por meio da ferramenta de busca da tela principal do SEI. Você deve digitar o número do processo que você deseja reabrir. Com o processo selecionado, você deve clicar no ícone Reabrir Processo. Observe! E pronto! O processo constará como reaberto pelo seu setor. Agora você já pode voltar a realizar as atividades necessárias dentro deste processo. Lembre-se que, se o processo apresentar o documento Termo de Encerramento na Árvore do Processo, você precisará incluir o documento Termo de Reabertura de Processo. Isso significa que você estará desarquivando o processo. Um ótimo trabalho e até o próximo Momento SEI!